Vamos continuar então para fazer com o contato, né? Contato é basicamente a mesma coisa, tá? A diferença, né, é que o contato está numa posição diferente, evidentemente, né? A pessoa física está na posição 12, 11, 10, o contato está no 10. Quando eu dou um get 10 no par contato, o valor desse par é um array, tá? Quando eu dei um get 12 no pessoa física, o valor desse par pessoa física é um objeto de ason. Já o valor desse cara aqui, ó, é um array com dois objetos, tá bom? O que nós vamos fazer, nós poderíamos fazer um laço nesse array, tá? Mas eu vou lidar apenas com o primeiro objeto. Eu vou pegar o array e vou dar um get zero para pegar o primeiro objeto dele, tá bom? E aí eu vou deixar você brincar aí com as listas, né, você pegar os dois e tal e fazer mais algumas brincadeiras dentro do código. Então vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui, vou chamar de contatos. Tá bom? Eu vou ter um dataset contatos. Vou ter um contatos json ou contato json, vai ser um json object. Vou ter um par contato. E eu preciso dos campos do contato aqui. No banco de dados, em pessoa contato, eu tenho nome, e-mail e observação. Trabalhar com nome e e-mail, tá bom? Então, nome, eu já tenho até aqui, ó. Nome, eu já tenho nome e e-mail. Nem preciso criar essas variáveis mais, tá? Nome e e-mail. Vou trabalhar com essas duas variáveis ali. Tira então isso daqui, para não ficar repetido, né? Ok. Daí aqui, ó. Copia isso aqui para cá. Contatos. Dataset. Contatos. Seta conexão. E aqui é pessoa. Contato. Deixa eu matar aqui o servidor. Pronto. Essa parte aí está pronta, né? Definimos aqui nossas variáveis. Criamos a query. Instanciamos ela. Setamos o código para a tabela correta. No final, deixa eu colocar logo aqui um dataset. Contatos. Contatos.free, para a gente não ter memory leaks. Daí eu vou, ó. Copiar todo esse código aqui. Control C. Control V. Contatos, tá? Par contato é o get10, né? Aí esse cara aqui, ó. Eu vou ter que mudar. Já já eu mudo ele, tá bom? Daí se. Contato diz. Achar um ID. Dataset.contatos. Ponto. Dataset.contatos. Seta macro. Abre. Required. False. Se estiver vazio, põe em modo de inserção. Se não, em modo de edição. O nome do meu objeto é contato.json. Daí eu vou setar, não é cpf. É nome. E-mail, não é isso? Nome e e-mail. Pronto. Nome e-mail. Nome. E-mail. E no final aqui, opa. Uma coisa errada aqui, hein? Dataset.contatos. Aqui, ó. E aqui também. Dataset.contatos.post. E, opa, tem uma coisa errada aqui ainda também, tá? Que é contato.json. Ótimo. Pra finalizar, falta só... Nós arrumarmos esse código aqui, ó. Contato.json. É igual par.contato. Ponto.jsonValley. Convertido pra jsonObject. Aí, nesse momento aqui, eu tenho um array com dois itens, né? Aí, eu vou fazer ponto get zero. Vou pegar o primeiro objeto, tá? Não vou fazer um lasque pra pegar todos os objetos. Eu poderia fazer isso. Mas eu vou trabalhar só com o primeiro, tá bom? E como eu tô pegando o primeiro objeto ali, ó. Eu vou fazer um cast de novo pra jsonObject, tá? Prontinho. Então, pego o valor, que é um array. Pego o valor do... É... O primeiro item do array, que é um objeto, né? Converto tudo isso aqui pra jsonObject. Jogo em contato json. E aí, eu faço o que tenho de fazer com o contato json aqui, tá? Então, se nós voltarmos... Aqui... E observarmos os nossos contatos, nós vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. Onde o nome tá contato e o e-mail tá em branco, né? Vamos voltar aqui no nosso postman. Clicar aqui. Tá aqui no começo, né? Nosso primeiro item, o id dele é um. Lá no banco de dados é um também, tá? Ó, nome e e-mail. No nome dele, eu vou colocar contatos, com três S. E no e-mail eu vou colocar uu.gmail.com, tá bom? Muito bem, não posso mandar ainda porque eu não executei o servidor. Deixa eu colocar um breakpoint aqui. Executar. Porta 3306. Inicio. Volto no postman. Mando. Ele já parou aqui no meu breakpoint. Vou pressionar F9. Pronto, vamos ver como é que vai ficar o par contato aqui, ó. Par contato ponto toString. Ó. O par contato é a lista com os dois contatos, tá bom? Eu tenho tanto o contato 1 quanto o contato 2, tá? Deixa eu ver se tem como eu pegar o get0 logo aqui dele. Não deixa, tá? Ele não deixa porque ainda é um par. Tem que fazer um cast pra pegar o get0 como eu fiz aqui. Vamos ver agora o contato JSON. Como é que ficou, ó. Contato JSON. Contro F7. Ponto toString. Olha só. Ele pegou só o primeiro contato, tá? Se eu tivesse colocado aqui get1, ele teria pego o segundo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Contro F7. Ponto toString. Aí, ó. Tá? Quando eu pego o zero, ele traz o primeiro cara. Quando eu pego o um, ele traz o segundo. Tá bom? Muito bem. E agora, ó. Tudo vai funcionar, né? Ele colocou em modo de adição. Setou o nome. Contatos. Setou o e-mail. O arroba gmail.com. Post. Commit. Quando nós viermos no banco de dados, ele já alterou aqui pra gente. Se você for lá no Postman e colocar um ID que não existe aqui, ele vai adicionar um novo contato. Tá? Exercício logo de cara pra você trabalhar com todos os contatos aqui, né? No lugar de trabalhar apenas com um, vai fazer um laço e vai persistir todos os contatos. Tá bom? Então é isso. Nós já temos aqui o banco persistindo. O CRUD do banco. Já temos o CRUD da pessoa, muito embora no retorno da pessoa nós não tenhamos, não estejamos enviando de volta pro cliente todos os objetos agregados. Apenas o pessoa, né? Mas tudo bem. No momento, isso aqui pra gente é o suficiente para o nosso servidor, pra você entender os primeiros passos pra implementação do servidor no Delphi. Apenas o pessoa que você queriar do servidor no Delphi. Obrigado.